Espera aí, calma aí agora, pode mandar bala. Jesus Cristo no teu coração, se ajoelha e comece a orar, faça Deus para te libertar, e você vai ser mais feliz, a sanduíça que existe em você, é a falta de dizer, nem derrotei, Jesus Cristo, faz a boa. Jesus Cristo quer entrar no teu coração.